Só no cabrinho, ó, tá vendo? É muita alegria, é muita novia. É a Cool Technology, entrando num revolado pra revolucionar a sua informática. Quer valer? Que que multimídia, da Cool Technology mesmo? R$ 189,00. Barbada! Agora, quer um P-22, 300, completasso pra você chegar em casa e delirar? Não, é o Celourão, é o Intel mesmo, ele vem com 64 megadinha moradinho, HD de 4.3, município de 5 polegadas, 4 megadivídeo on-board, 5 de 32 velocidades, 4 de 16K, 1 de 98 original. Acompanhamento é o estabilizador, que é a Xerox 4257, que é um impressor que tem 5 páginas por minuto. Só falta falar, gente. Tudo isso por R$ 2.499,00 ou R$ 999,00 e R$ 89,00, R$ 8,900,00. Maravilha, né, cara? Pra você não pensar em mais nada, tem um equipamento desse. E esses pacotes... Gente, é bom, não é? É bóximo, não é? Não dá vontade de levar? Pega o que você tem aí. Apenas tem papé aqui, o que é? Toco que esses todos originais. Pega o que você tem aí que não tá bom, já sabe o que fazer, vem pra cá. Três endereços, aqui, patopé? Tá, papé ruim, registro setório, 374, telefone 6193 723. Tem na Lapa? Na Lapa 8, 8645141, em Dianópolis, 5581, 0827. Isso, né, daquela telefone, né? Tá, dá água de barro, não tá, tá? 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 Tá, dá água de barro.